Episódio especial do sexta é dia de alugar fita, o último episódio da sexta temporada do quadro. E como de praxe, o último episódio vai ser bastante especial, e é por isso que ele está um pouco maior do que o normal. Só um pouquinho. Mas fique até o final, que eu garanto que vale a pena, o episódio de hoje tá demais. E se você já está reclamando que o quadro vai dar um tempinho pra eu descansar, lembre-se, tem 120 episódios pra você assistir, e eu duvido que você já assistiu a todos. E se assistiu, não reclama também não. Assiste tudo de novo que vale a pena. Por fim, relaxe, tá? O que vai entrar de férias aqui é o quadro. O canal vai continuar normalmente, combinado? Bom, antes da gente começar a falar do jogo de hoje, vocês precisam saber três coisas sobre mim. A primeira delas é que eu sou muito fã do Pateta. Tudo começou lá em 1993, quando eu ganhei de presente um VHS do meu padrinho do Pateta nas Olimpíadas. É hilário esse vídeo, vale a pena demais. E de lá pra cá eu comecei a colecionar tudo que tinha do Pateta. Inclusive, claro, os VHS. Dentre eles, Pateta, o filme. Acho que foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Eu sei ele de cor. Eles riem de mim toda hora, mas agora vai ser bem melhor. Porque o Maxi aqui vai sair por aí na maior. Eu assistia muito. Um filme que conta a história de Pateta e seu filho adolescente revoltado, o Max, que atravessa os Estados Unidos para uma pescaria contra a vontade do Max. Sério, assistam esse filme, vale muito a pena. Ele foi embasado em uma série em desenho animado. Goof Troop, a turma do Pateta. Vamos todos juntos, a turma do Pateta. Mejotou demais, hein? Como cantor, eu estou um ótimo produtor de conteúdo retro-gamer. Posteriormente, essa série animada que deu origem ao filme, deu origem também ao Jogo da Semana, com o mesmo nome. Goof Troop, lançado em 1993 pela Capcom para o Super Nintendo. Um jogo da Capcom lançado em 1993. Então você já sabe, né? Vem coisa boa por aí. E aí entra a segunda coisa que vocês precisam saber sobre mim. Eu era, veja bem, era, do verbo já fui, não sou mais. Graficofóbico. Nem sei se existe essa palavra. Mas eu era, eu tinha fobia de gráficos ruins. Não sou mais. Mas na época eu tinha um certo preconceito. E convenhamos, esse jogo é legal. Mas ele tá longe de ter os gráficos maravilhosos. E na época, quando eu o vi, eu fiquei um pouco decepcionado. Esperava aí um jogo de plataforma, do pateta, com os sprites gigantes, mas não. A gente pegou esse aí com uma tela um pouquinho por cima, e sendo um jogo que era apenas de puzzles. Desvendar puzzles, quebra-cabeças. O que me decepcionou bastante na época. Eu parti do pressuposto que esse jogo não ia ser legal, só porque o gráfico não me agradou. Mas eu era bastante burro. Uma criança burra. Hoje eu sou um adulto burro. E eu sei que o jogo é excelente. A galera toda fala muito bem dele e é apaixonado com ele. E aí vem a terceira coisa que vocês precisam saber sobre mim. Até eu gravar esse episódio, eu nunca havia jogado Goof Troop. Como assim, Rambo? Um colecionador do seu nível, que adora Super Nintendo, nunca jogou esse clássico? Pois é. Não joguei e passei desapercebido por ele na época, mas depois que eu comecei a colecionar, todo mundo falava tanto dele, que eu resolvi adquirir para a coleção. Então, testei, vi que estava funcionando e ele foi para a prateleira. Com aquele velho, um dia eu jogo ele. E esse dia chegou. Mas, Rambo, se você não tem intimidade com esse jogo, se não jogou na infância, se não jogou na fase adulta, por que diabos escolheu ele para estar no season finale, olha aí, season finale, do sexto é dia de alugar fita? Quadro tão importante, de tamanha importância nessas internets. Pois é, aí é que está o detalhe. Eu não escolhi. Quem escolheu foi uma pessoa muito especial. O cara que há 20 episódios vocês estão me ouvindo falar que tem apoiado o quadro. O cara que vocês já estão cansados de saber que está localizado na Avenida Ipiranga, 877 Sala 31, República, São Paulo. Um cara que vocês já sabem que faz café gelado e que rouba no Mortal Kombat 3, que faz excelente lives de vendas e que vocês precisam seguir nas redes sociais. O cara que vocês já estão cansados de ver a loja dele aqui. Porque aí aparece aquela galera arrumando a mochila, aparece os membros do canal, aparece o Pereira dando joinha, ninguém aguenta mais esse homem aqui. Mas ele foi o patrão da temporada e aí já viu, né? O patrão é que manda. Não teria como eu não deixar de homenagear esse homem aqui e não teria como eu não deixá-lo escolher o último jogo para aparecer aqui na temporada do Sexta é Dia de Alugar Fita. Então, em agradecimento pelo apoio, o Pereira escolheu o jogo da semana. Por que que ele escolheu esse jogo? Com a palavra, o Pereira Retro Games. Tá, a edição errada aí, entrou o tape errado. Vou mandar embora o editor. Mas o editor sou eu, né? Enfim, agora sim o vídeo correto. Com a palavra, o Elson, o Pereira Retro Games. Fala, Rambo dos Jogos! Aqui, Pereira Retro Games, diretamente para falar da minha coleção pessoal, né? E hoje a gente vai falar de um joguinho legal que é esse Goofy Troop aqui, que o Pereira tem simbio, olha que bonito. Coisa linda demais, hein, Rambo? Mas antes de eu falar desse jogo aqui, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu sou totalmente contra a bullying. E eu vi que você tá me chamando aí, ó, de El Suave aí, ó, daquele jogo que você fez review. Out lá ou sei lá das quantas. Eu já explico pro pessoal que isso aqui foi um passado obscuro do Pereira, tá? E eu não retorno mais a esse passado aí. El Salvador. Tantos apelidos, né? Wesley Safadão, Robert Garcia da Deep Web, e agora El Suave. Não tá nada suave não, hein? Mas vamos lá, ó, vou mostrar pra vocês esse Goofy Troop que o Pereira tem lindo demais, cara. De morrer aqui, ó. Tá na caixinha de acetato. Esse jogo aqui eu tive uma história bacana na infância com ele, né? Super Nintendo é o melhor videogame, não tem nem o que falar. Só que tem uma história legal e triste ao mesmo tempo, né? Eu tive esse jogo, isso é o legal da história, e o ruim da história é que ele era pirata, pessoal. E aí, o que que acontecia? Eu salvei esse jogo na minha cabeça, porque, na verdade, eu não salvei foi a nada. Porque o jogo que eu tinha, ele era pirata, e depois de um chefe, a fita ficava preta e resetava. que era aquele chefe das caveiras lá, que os dois piratas da caveira que arremessavam os ossos, depois que eu matava esses chefes, parava o cartucho. E aí, depois de velho, eu fui ter, né? O originalzinho aí, Goofy Troop. Joguinho aclamado por todos aí, ó. Patete Max, é um jogo de puzzle. Se você não jogou, vale muito a pena. E olha o estado dessa cibia aqui que o Pereira tem, ó. Esse aqui, ó. Uou! Essa é bonita, hein? Aí o Pereira fala o preço que ele pagou, todo mundo fica assustado. Tá bom, pessoal? Completinho. A caixinha tá zero também, já mostro ela. Aí tem os cartão resposta aqui da vida, ó. Tem tudo. Tá zero, pessoal. Nunca vi uma cibia tão bonita. Deixa eu mostrar aqui o estado do berço. Olha que legal. E olha o estado aqui dessa fita, ó. Tá muito linda mesmo, ó. Zero bala, hein? Ó! Você tem uma dessa na coleção nesse nível aí, Rambo? A do Pereira está mint. Mint? É mint que fala, né? Em inglês? Em inglês eu tô estudando, pessoal. The books on the table, né? Disesperator Retro Games. My nickname is El Salvador. El Salvador, não. Como é que é o nome do cara lá? El Salvador é outro cara. El Suave. Aí, ó. El Suave. E a caixinha tá linda. Pessoal, esse jogo aqui tem uma gameplay fantástica. Vários puzzles. A trilha sonora é maravilhosa. Eu adoro a trilha sonora desse jogo. E eu vou ter que fazer uma gameplay aí pra jogar esse jogo até o fim, né? Beleza, Rambo? O Pereira aqui é o Suave pra você diretamente de São Paulo pra BH. Com você, Rambo. Disse muito bem aí o Elson Pereira Retro Games aí quando disse que o Super Nintendo de fato é o melhor console. Concordo com você. E realmente, cara, seu jogo aí tá numa qualidade impecável. Bem melhor que a minha. A minha ainda é edição mexicana. Então ela veio aí com o panfleto aí, o manual em preto e branco. A sua tá lindona. Fiquei com inveja aqui e eu sei que é um item difícil de ter. Esse jogo se tornou caro, como você disse aí, né? É aquele tipo de jogo que todo mundo quer. Então some do mercado e fica caro. Mas o Pereira aí disse tudo o que podia ser dito sobre esse jogo. É um jogo de puzzles. Nada mais. Ele parece que você está o tempo todo em um templo de Zelda. Em que a gente tem que matar inimigos de maneira estratégica, pegar equipamentos que vão nos ajudar a superar obstáculos, a apertar switches numa ordem certa para abrir uma porta, enfim. Aquele tipo de jogo que a gente vai e volta, vai e volta nas salas, pega item, deixa item, abre porta, fecha a porta, fica duas horas tentando desvendar um quebra-cabeça e por aí vai. Mas é justamente essa a graça do jogo. quebrar a cabeça para desvendar os quebras-cabeças, que são muito inteligentes por sinal. Afinal de contas, o responsável por esse jogo foi o mesmo diretor de Resident Evil da Capcom, o primeiro, Shinji Mikami. Mas eu não tive o prazer de tentar desvendar sozinho os quebra-cabeças do game. Porque afinal de contas, eu não sou otário, eu não sou louco de fazer um review de um game desse tamanho sem a ajuda de um profissional entendedor no assunto. Aliás, eu sabia uma coisa única desse jogo, que ele é muito legal de se jogar em dois players. Então eu resolvi aí unir o útil ao agradável e convidei o Lock Games BH para jogar aqui comigo. Akira Toriyama. Mas eu já adianto que várias vezes eu tive que pedir para ele com calma e deixar eu pelo menos tentar entender o que estava se passando e o que eu tinha que fazer. É muito difícil jogar algum game com alguém que conhece muito e você conhece pouco. Você fica lá igual um dois de paus olhando seu coleguinha trabalhando enquanto você não está entendendo porcaria nenhuma do que está acontecendo. Fica lá só olhando igual idiota. Mas ainda assim eu consegui me divertir bastante. Golf Troop é um jogo super legal e que gera situações super engraçadas enquanto a gente está jogando de dois tentando aí desvendar os puzzles. Vocês vão ver aí na hora do gameplay. No game podemos ser Pateta ou Max. Pateta sendo mais forte porém lento e o Max sendo rápido porém mais fraco. E aí que vem a chave para uma boa jogatina. Se você estiver numa sala com muitos inimigos é melhor deixar o Pateta liderar. Pois com uma porrada ele mata o adversário. Enquanto o Max precisa de duas. Lembrando que só é possível matar os inimigos aqui usando itens. Na mão não tem jeito não. Agora se você estiver numa sala com mais obstáculos que vale mais a pena fugir do que enfrentar os inimigos aí é melhor deixar o Max assumir. E aí que vem um dos poucos defeitos que esse jogo tem. Quando a gente está jogando de dois e o nosso coleguinha passa por uma outra sala de puzzles ele leva a gente junto. Isso é legal porque torna a jogatina mais dinâmica mas por outro lado ele tira um pouco aí do desafio do game. Porque por exemplo se eu ver que é uma situação difícil para o Pateta porque ele é lento eu vou ficar esperando o Max resolver para eu poder passar junto com ele. Da mesma forma se for uma situação difícil para o Max porque tem muitos inimigos ele espera o Pateta resolver chegar do outro lado e ele puxa junto para outra sala. Ia ser legal se os dois fossem obrigados a sair da sala. Ia ser mais interessante. Outra diferença é que quando a gente joga de dois cada personagem tem direito a ficar com um item. Jogando sozinho o personagem pode pegar dois itens. E esses itens aí tem um que são bastante inúteis vocês vão ver no gameplay. Um outro defeito que eu podia citar nesse game é o sistema de vidas. Eu não curti muito não porque o que acontece a gente pega um life e quando a gente junta seis lives sem tomar um dano a gente ganha uma vida. Até aí tudo bem. O problema é que não importa quantos corações você tenha tomou uma porrada você perde todos. Na segunda porrada você já morre. Injusto isso aí. Apesar disso o jogo tem continues passwords e são apenas cinco fases cada uma com um chefe diferente. O que torna um jogo tranquilo de se zerar. Principalmente se você já conhece o estilo de game. Se você conhecer bem ele aí cerca de duas horas no máximo você consegue terminá-lo. É só ter paciência pra tentar desvendar os puzzles. A não ser que seu jogo seja bugado igual o do nosso amigo Elso Pereira Retro Games tinha lá, né? Se ele não for bugado aí você passa tranquilo. Foi muito legal jogar esse jogo com o Loki mas teve um lado negativo porque ele é muito ansioso e pulava todas as cutscenes. Eu não consegui entender nada direito da história. Mas ao que tudo indica Pateta e sua turma saíram para pescar e seus amigos Pete e PJ acabaram sendo sequestrados por piratas cabendo a Pateta e seu filho Max resgatá-los. Daí pra frente eu não entendi mais nada porque foi uma confusão aparecer um pirata que é igual o Pete que o nome em português é bafo misturou tudo trocaram os papéis e eu não entendi nada porque o Loki pulava as cutscenes. Vocês vão ver aí no gameplay. Mas é claro que eu não sou idiota e pesquisei na internet. Ao que parece ele sequestrar um Pete porque ele é a cara do capitão do navio pirata que anos atrás morreu engolido por uma baleia. Só que no final das contas esse capitão não morreu coisíssima nenhuma e ele volta. É aí que misturam os dois eles são confundidos aí o Pete gosta de ser sequestrado porque ele fica lá comendo banquete todo mundo tratando ele bem achando que ele é um pirata também e por aí vai até os dois se encontrarem e a confusão tá armada. Aí já viu cabe aí ao Pateta e o Max desfazer essa confusão e resgatar o Pete e o PJ. Muito boa essa história. Apesar de Goof Troop ter sido bastante aclamado pelo público principalmente aqui no Brasil muitos críticos o consideraram razoável com desafios fracos e até bobos porém reconheceram que ele é divertido principalmente para uma jogatina em dupla. Lembrando aí que na versão japonesa é possível aumentar o desafio dos puzzles pelo menos é o que consta na internet eu nunca joguei se você já jogou a versão japonesa deixa aí nos comentários se essa informação procede ou não. Olha e realmente eu gostei muito do jogo mas eu achei os puzzles dele pelo menos na versão americana um pouco simples demais nada que demande muito tempo para a gente descobrir mas a gente tem que lembrar que é um jogo de 1993 esse estilo de jogo estava começando e hoje em dia a gente já sabe muito bem como é que funciona a gente já prevê o que o jogo está querendo que a gente faça fora que claramente esse é um jogo voltado para as crianças é um jogo da Disney do Pateta mas é claro que o jogo é excelente afinal de contas ele é da Disney do Pateta feito pela Capcom para o Super Nintendo impossível dar errado combinho da alegria bora de uma vez conferir esse gameplay mas antes não se esqueça você aí de conferir o seu like e a inscrição no canal para me ajudar no projeto de não deixar a jogatina retro gamer morrer e considere se tornar um membro do canal do Rambo conheça aí os vários benefícios que você vai ter já viu aí as novas camisas que o pessoal da Ario Estampas está fazendo sobre o canal pois é se liga nessa aqui do De Volta para o Futuro um episódio desta temporada que vocês adoraram quem for membro do canal tem desconto na aquisição das camisas olha aí que legal isso e fora outros benefícios né confira aí e chega junto que você não vai se arrepender e se você não fizer nada para ajudar o canal eu vou levar o Loki para sua casa para ele estragar todas as suas jogatinas pulando as cutscenes aí eu quero ver você entender a história de qualquer jogo boa jogatina para todos beleza o que que está acontecendo eu tenho que pegar o peixe não não o que que eu estou fazendo aqui dançando macarena não só porque aqui o B você pega os objetos você só vai usar o B e o Y e aí eu uso o ombro aqui para selecionar o cara está dançando calma onde que você foi fui aqui para lá isso aí dá coração pegou tudo você não explica você pegou isso aí isso aí beleza está vendo você vai pegar o objeto e tacar em cima do cara pronto isso aí eu isolei o cidadão isso esse aqui também está vendo o objeto aqui você aperta B e chuta calma você está nervoso eu estou aprendendo o jogo não vai lá aqui eu acerto o Tião lá em cima acerto calma como é que você chutou com o B chega embaixo aí embaixo da perna mas embaixo aqui onde é que eu estou aí você chuta aperta o B para chutar e o que eu faço com isso nada não nós vamos ver tem puzzle com isso ah entendi igual por exemplo aqui se eu chutar para cá é melhor justamente aí vai para pegar o negócio mas você não vai pegar não deixa o mouse aí é interessante o jogo mas ele não traz aquela emoção calma nem começou é mas ele chega tem emoção tem um pouquinho é que eu dei sorte olha o cara aqui olha o filho da mãe aí eu perdi life perdeu não perde sim eu estou piscando só piscou mas olha lá o coração seu não saiu não sou ruim de explicar né é velho você está partindo do pressuposto que eu conheço o jogo aí aqui eu tenho que chutar aqui para baixo isso aí abre o portão está vendo esse portão do lado e o de cima e o do lado e você já sabe para onde ir sim para onde que eu tenho que ir olha eu peguei vou pegar isso pega a vida eu estou com 5 vidas otário chupa aí olha a tábua lá que tábua pega a tábua que você com o gancho você vai chutar muito vamos lá depois não pega a tábua está vendo lá você pega a tábua eu perco o gancho que só pode levar um objeto você está antecipando o quebra-cabeça que vai ficar duas horas quebrando a cabeça isso é legal você está vendo essa pá aí estou mas eu vou abrir mão da tábua então mas não depois você pode pegar a tábua de novo essa pá aqui literalmente cavar aqui aparece item nesses negócios aqui sacou? eu não consigo pegar a pá? consegue? consigo vai lá escavando lá vão ficar uns 20 minutos aí mas não de importância como é que cava essa jovem? caramba eu vou ficar aqui até amanhã sai da frente aí vai lá vai lá até o final tem que fazer uma bola completa tem dessa? aham aí não tem nada você vai ver que lá na frente tem um espaço muito mal que isso aí ah você está zoando eu vou ficar cavando igual idiota com 7 vidas então vai aí é o cara que não fala inglês aqui deve ter tido um pouquinho de dificuldade o jogo é meio intuitivo mas ele é intuitivo pra gente hoje que já tem as manhas desses jogos não na época também agora tem uns pôs aí que não é nada intuitivo cara tem o lado esquerdo a chave tem não só já pegou uma tábua mas é a chave mas tem que voltar ele é um ida e volta tá? eu vou ter que ficar indo e voltando por isso são só 5 fases sim pegando aí ah ah socorro o cara está vindo me ajuda aqui aí ó calma eu tenho que criar um espaço aqui no final de cada fase vai ter um chefão aqui é a tábua ele vai mandar eu botar a tábua isso vambora isso sapo aí morreu agora eu não tenho arma mais lá na frente tem ó o que que é isso? é um ovo eu faço o que com esse ovo? taca ele aí ó em quem? nem em mim que não é né não posso subir com ovo aqui eu perdi o ovo ah que legal quer ver ó eu que estou com o gancho peraí aí ele paralisa tá vendo? entendi aí eu vou empurrando e pago agora esse aí ó calma deixa eu pensar deixa eu pensar tá bom vai lá calma se eu chutar aqui não vai dar aqui ó esse aqui eu chuto aqui meu filho eu joguei Zelda aí seria pode ir aqui do lado? pode vambora só para adiantar aí eu joguei Zelda velho e tipo se eu errar eu vou ter que sair voltar e ele era entendi aí pega a chave pra nós isso estourou o portão esse é o mais fácil é esse é bem mais rápido porque eu tenho um botão que eu corro não não nenhum o pato é até lento é foi mal vambora aqui ó aí beleza nós vamos pegar a chave mestra calma deixa eu pensar está fácil para cá para cá é ver se você não erra tá cara para quem jogou Zelda você quer uma maravilha você errou né ele nossa o cara que escolhe só o pateta para jogar esse aqui ele se f*** então sozinho é apesar de você tem que ir para cá tem vai abrir aí pronto pode ir demorou aí aqui é legal espera aí não vai ali não pode pegar tudo não pode vai pega lá e você pega aqui também eu vou pegar o sino esse que eu vou te mostrar deixa eu pegar o sino aí eu pego não posso pegar calma você está fazendo os treinantes sem me explicar eu vou te mostrar você até quer atrair os caras tá vendo que não tem nenhum objeto para matar eles o que está pintando o sino é o que está pintando o sino chama a atenção deles entendi tá vendo só que eu tenho que chamar atenção para eles aqui para você chutar para eu chutar aqui isso só vem que eu estou pronto aqui estou igual estou igual o Kiko esperando aqui para bater o pênalti no chave só porque eu sou meio lérfudo eu? eles olha lá tem que ter os três isso por que você não vem aqui atrás de mim onde eu estou velho olha lá eles não vêm só esse sino seu está muito do fudido não espera aí espera aí fica aí vamos embora ele está vindo vamos embora não sério meu minha paciência está indo para o saco os caras também é lerdo esse sino seu não funciona funciona tem dois aqui eu vou matar pronto cansei é só atrair é só atrair ele aqui vai 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 aí você chuta o outro aqui calma então dá a volta vem cá chuta ele no meio vem vai vai nossa esse é o chefe eu tenho que pegar o barril tem que pegar os barris e matar todo mundo aí mas se acabar meu barril ele vai tacar aí você pega que ele taca mas como é que eu pego que ele taca aqui ó você aperta o B fica com os braços para cima aí ele recebe mas eu tenho que ter o time certo ou só ficar com o braço não só ficar com o braço para cima aqui aí bomba também só que bomba você tem que tacar logo você vai estourar não sei já estourou mimim aqui eu vou morrer se eu estiver jogando sozinho aqui vai demorar duas horas para passar essa fase vai não você está estragando a diversão você está zerando fase demais fase demais o legal desse jogo deve ser pensar quebrar a cabeça né eu queria ler a caceta da história ô José a ansiedade desculpa tá gente ia mostrar para vocês a continuação da história e morri graças ao Loki não vou conseguir dá para você ter um pouquinho mais de paciência não vou arrancar esse controle com sua mão ah tá bom desculpa aí vamos embora é o jogo está ficando bem complexo aí não não isso cara esse ponto é meio ruim dele ser lento assim vai dar umas aflições e vai piorar né vai só que o peixe do gordinho isso é um godofóbico ah foi mal ele chuta ele chuta esse aí chuta passa vazado passa vazado vamos voltar pra que? pra pegar a chave cara que chave tá lá no outro cenário tá lá de trás calma que cenário velho lá de trás que a gente foi a primeira vez pra que a gente veio aqui então? pra pegar a tábua nossa pegamos a tábua? ah eu tô com a tábua mas é aqui em cima não cara volta e aqui em cima não só a gente tem que ir porque a gente nós te fodir eu te trouxe de volta pois é não não só porque a gente tem que pegar a chave a chave tá no outro cenário eu vou ficar aqui esperando sei lá você é mais rápido que eu deixa o cara deixa ele vir aqui isso deixa ele aí não mas até esse negócio estourar ele ficou preso no computador eles são tonto é inteligência artificial desse joguinho vai você vai aí fui ufa vou matar esse trem de você me puxar é meio paia ele tinha que deixar obrigado ele tinha que deixar eu quebrar a cabeça bom lá a gente tem que acertar esses bloquinhos calma o problema é que não pode deixar os gordinhos eles para de chutar esse aqui ah aqui ó ele baixou o outro beleza demorou esse aqui eu posso estar aqui isso pro lado ele vai me pegar ele vai me pegar ele vai me pegar Locke ele vai me pegar vai não senhor a mim pegou né mas tá bom vambora peraí pulou pra cá você velho que doido doido pra quem tô ficando nervoso ah não senhor vem pra cá vem pra cá fudeu cara tem que matar essas filhas da nossa senhora você fez de propósito não foi não foi você fica parado no lugar eu tô tentando usar a inteligência que isso a gente não consegue passar dessa desculpa passa vem vem filha da filha da isso tchau demorou vai resolve ele demorou prendi ele aqui isso vai prendi ele aqui eu que resolvi o problema aqui já posso ir embora tem que sim tem que pegar um gancho tá vendo mas eu tenho um gancho boa não sabia que caia não um buraco eu também eu tô eu tô te explicando bem lentamente você tá partindo do pressuposto aqui ó vem da onde é que eu tô engancha lá mas por que eu não consigo enganchar daqui porque você tem que ter os dois ganchos né fera cadê o outro gancho daí tem que ter dois ah entendi isso deixa eu pegar o outro lá sério é mas se a gente vai jogar sozinho vai e volta você tá zoando sim olha o gancho ali pois é você traz esse cara aí pra mim paralisa ele aí eu não tenho gancho mas não velho ah não tem não o gancho tá lá velho por que eu posso dar pasada nele não mas como é que como é que ele se você tivesse com a chave você tem que pegar a chave depois não não é porque eu nossa você tem que ficar indo e voltando não é porque quando você joga quando você joga sozinho você tem dois slots ai ai tá vendo que você não me explica os negócios velho ah vai vou ter que lembrar os poucos cai putz não consegui ler o que eu tenho que fazer agora tacar barril nele calma a capcom sabia fazer jogo e se acabar meu barril acabou vai aparecer um sempre aparece quem que é esse cara que tá me ajudando deve ser os residentes lá escravizados pelos piratas e não dá pra saber quantos lives o chefe tem ele não fica vermelho se o jogo quiser roubar são 300 barris ele não vai ficar sabendo eu que ganhei parabéns sou bom nesse trem tá ficando né peraí velho tem pause nesse jogo não? select mas tá não tem select não tem por que que o pause é no select vai saber vai saber o jogo gosta de ser diferentão esse cara claro que ele vai andar né cara esse jogo ele parece um dungeon de zelda velho você sabe quem fez ele né quem fez ele xixim de mecânia ah claro quem que é xixim quem que é xixim xixim o que que eu tava tocando a dança das 24 horas do xixi 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 o criador do resident evil é mesmo? aham que também é da casa sim vambora também ah ih tá sem vela que vela é porque quando você pega uma vela a iluminação fica maior então vamos lá pegar a vela não vamos vai lá vai lá campeão eu te vejo daqui não vamos pra outra sala né não sei eu vou ficar dançando sempre mais rápido que eu vai lá pode ir não sei qual sala que é não vamos chutar duas horas depois pega aí a vela pra nós deixa o sino aí ele é importante isso aqui não funciona os cara também é lerdo é vambora o sino realmente você tem toda a razão duas horas depois bora ah tá vendo que melhorou melhorou claro fica aí fica aí parado olha aí ó olha a diferença do meu e do seu olha a diferença do meu e do seu ah ah colei você é cego não mas não valia esse trato todão ah valia não valia nem uma vela aqui ó filha da pega eu não vou pegar não vou continuar com o gancho você não falou que vale a pena agora pega eu não tem uma pá aqui também ó ah não valeu a pena Eu não consigo pegar duas velas. Não, é só um item que você pode pegar. Mas eu posso pegar uma vela em cada mão. Ah, ótimo. Voltamos, quatro labirinto para pegar... A lima de cavar isso tudo aí? Acabou. Acabou, vamos cavar. Eu já voltei para pegar essa vela. Então vai lá. A vela aqui é essencial para... Olha aqui, olha a diferença, né? Nenhuma. É, você vai ver que lá na frente eu tenho certeza que eu lembro tem uns inimigos no meio aí. Você está zoando aí, mas você vai ver. Não acaba tudo aí, boa sorte. Você não vai cavar não. Eu não tenho pá. Se bem que eu posso pegar uma lá. Espera aí, espera aí. Deixa eu pegar lá. Olha lá. Onde é que eu estou? Eu não sei nem mais onde eu estou, velho. Pega a vida aí. Não, a gente só pegou... O que é isso aqui? É uma sala que a gente já tinha passado. Calma, calma. Me explica os negócios, velho. Nós entramos num canto aqui, ó. Nós entramos num canto. Aqui, num canto. Tá bom, aí acabou. Acabou. Mas você tem que me avisar. Falar, ô, Rambl. Agora nós vamos entrar num campo secreto. Eu estou a cegas aqui, velho. A tábua tem que usar. Ah, a vela também. A vela é muito importante, a vela. Porque sem a vela não dá para passar daquela parte, não. Obrigado, velho. Toda vez que vem uma sala, que vem uma porta fechada que não é de chave, você tem que matar os inimigos. Entendi. Agora expliquei. Agora. Você explicou uma coisa que você devia ter explicado na primeira fase. Pera aí, que eu não estou vendo nada. Olha a tábua aí. Vou botar aqui, ó. Isso. Isso. Boa. Não está vendo nada porque a gente não tem a vela? Ou o cinto? Sério mesmo, a vela é mais inútil que esse sino, velho. É, com certeza. Vou pegar o sino aqui, ó. Não, pera aí, ó. Eu com o nome de f***. Isso, obrigado. É porque você não sabe usar o sino, entendeu? Você tocou o sino em dó maior, tinha que ser em si menor. Nossa. Anda, velho. Entra aí. Bom. Ó. Bem mal feita essa escada, né? Pronto, aí o suíte. Olha que escada preguiçosa. Ah, mas é preguiçosa do caralho. Cadê o suíte? Ah lá, ó. É aqui, ó, Edifício Oiapoque, número 877, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Tem umas palavras? Ah, tô. Ó, palavras não. Letras. O, P, E, N. Mas tem que formar a palavra. Que palavra que é essa aí? O, P, E, N. Cadê o N? Aqui no sino. O, P, E, N. Pronto. Tá vendo? É um pozo. E como é que uma criança de 12 anos descobre isso? O, P. É só pisar? Aham. Na ordem, tem que ser na ordem. Isso. Supromantar abril. Não, é difícil, hein? Pra caramba, né? Você joga meio pra criança, né? É. Pra criança com um pouco de lerdeza. Esse é o primeiro. Esse é o segundo, não. Então o segundo tá lá do outro lado. Esse é o primeiro, não. Vou voltar. Calma, velho, hein? Ai. É difícil demais, velho. Eu perdi a vida aqui. Nossa, Loki. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Pronto. É, pronto. Pronto. Só duas vidas me custou essa brincadeira. Vai lá, o primeiro, qual que é? Você que tá vendo aí. É esse aqui, ó. Aí o segundo é esse aqui, ó. Agora o terceiro, eu não sei. Vou ter que chutar. Acertei. Tchau. Ih, esse cara que vira bola é um saco. Você é meio gordofóbico, né, velho? Não, eu não sou gordofóbico. Eu sou gorda. Não, isso é fofinho. Vai resolver, né? Que eu vou pegar um assalto de fé. Esse jogo é bom, velho. E jogar de duplo, porque normalmente eu não tenho nem tempo nem pra pegar cerveja. Aí deixa o outro, né, fazendo tudo. É os otários. Deixa os otários. Obrigado. A vela tem que pegar a vela. Se tem vela perto, tem calabouço aí. A vela é de uma essencialidade inacreditável, porque sem a vela, o jogo é injogável. Aqui é o chefe. É, é o chefe. Essa fase é grande mesmo, velho. Essa fase é grande, tá vendo? É bem maior que a outra. Eu só consigo pegar quando ele parar. O azul, ele quica mais, você tá vendo? Não, você acha que eu tô tendo tempo? É, o azul quica mais. O vermelho só para. É, o vermelho é de boaça. Então é melhor matar o azul primeiro. Eu tô aqui no azul, filho. Vamos matar o... É porque eu tinha feito um plano. A cabeça dele aí, que aí vai esmagar o seio. Eu sou rápido. Que bom. É melhor então matar o vermelho, matar o azul. Sim, só que aí eu tenho que pegar... Já era. Meu Deus, wait. Meu, deu ruim aqui. Boa. Tchau. Tchau. Ó, emendei três, filho. Hã? É, você mandou bem, viu? Hã? Ó, historinha. Posso ver? Para lá. Ó, o cara tá de boa, você não foi sequestrado? Você viu. Ah, eles acham que ele é o rei. Ele acha que é o cara, o rei dos piratas, né? Que ele é a cara do rei do pirata. É, ele tem cara de salafrário, meu. Ah, o bafo sempre é o inimigo, né? Véi, o que o cara tem que ter feito para ter um apelido de bafo? Bafo aqui no Brasil, né? É, então... Pete. Quem que olhou para ele e falou que não é bafo? É bafo. O chefe, o que é fácil? Esse é mais fácil. Faltou sala nesse aí, não faltou não. Ó, caí. Caralho, tem zero vidro. Cuidado, tu não cai não, mano. O que eu tenho que fazer? Ele vai soltar os negócios, aí tem que escapar, viu? Aí, ó. Ó o buraco. Beleza. Eu achei que eu tinha que catar. Ah, podia roubar uma vida sua. Eu, de novo, matando o chefe sozinho. Ué, velho, mas você não explicou. Eu achei que se eu ficasse com o braço levantado, eu ia pegar essa pedra aí. São dois ainda. É fim cair, né, cara? Esse é bem de boa, é só ter passinho. Não, esse aqui, ele é só demorado. Por exemplo, sozinho, ele é demorado, né? Duas horas depois... Só queria passar rapidão. Ô, que milha. Como? Acabou já? Acabou. Ah, achei que tinha que matar todos do corpo ainda. Não, ele fica com quatro e já era. Agora a última fase. Que vai demorar mais meia hora. Ah, agora vai ser no navio do pirata. Onde é que tá os dois lá? Os caras vão salvar o cara que tá lá no banquete, velho. É. Olha lá. Não, é o Mr. P. Mas onde é que ele tava? O bafo? O pirata. O pirata não sumiu? Não, o pirata tava no navio. Ele apareceu lá. Então pra que que eles sequestraram o bafo, então? Faz sentido, não, velho. Nenhum. Você nem sabe. Eu não. Essa é a última fase. Pega aí, start aí. Pega os negócios aí, vai ver que tem uma vida aí. É, vai ter que pegar a vida pra c****. Pronto, pegou. Boa. Essa fase aqui tá mais animada que as outras. As outras pareciam mais última fase do que essa. É boa observação. Olha que música é feliz. Não é música de última fase. Essa aqui eu chuto pra cá. Isso. Tem que matar quietião. O que que ele tá segurando uma foto sua? Ah, não é não, velho. Eu não vou falar nada. Mas não parece que ele tá segurando uma foto sua. Vai, chuta aí pra lá. Achei que ele tava segurando uma foto sua. Achei que ele era tipo muito seu fã. O que que é isso aqui? Aperta aí pra vir barril. Boa. Ó, que legal. Pera desvido. Uma espadinha no homem aí. Vou ficar aqui no cantinho. Ah, tá. Mas você, a porrada sua é mais forte, velho. Quem? A sua. Te perguntou. Ah, cara, otário. A última fase, a última fase tá ridícula. Você entendeu o quê? Tem que quebrar a porta, né? Isso, mas cada... Você tem que ir e voltar. Ah, não. Tem que botar na estrelinha. Isso, mas você tem que ir e voltar. Porque... Como assim? Não dá pra botar aí tudo de uma vez, não. Não dá pra botar aí tudo de uma vez, não. That's what she said. Vai tá com a chave. Vou voltar pra essa escadinha. Esse jogo é muito trampo, velho. Ah, é o Mishinjibikão que fez Resident, né, velho? Você sabe onde você tá indo? Pera aí. Muda, tá? Muda o quê? Ó! Que rato. É, o segredo... Então vai, vai, vai. O segredo, a gente movimentar, é parar no canto, tá vendo? Aqui, ó. Pera aí que eu vou movimentar. Vai ou ser, vai ou ser. Aqui, ó, tá vendo? Para no canto. É isso. Vai ou ser. Não tem como, eu tenho que usar a chave. Vamos bol... Véio, não tô com o preço de arsucinho, não, Loki. Que isso, ó. Pensa lento. Eu penso a metade, agora tá a velocidade do pateta. Nossa. Eu não sei o que é só. Agora vamos cortar, vamos... O que importa aqui? Ah, pra gente pegar o gancho, né? Vou pegar o gancho lá do gordinho. O gancho pra quê, velho? O gordinho... Nossa, eu tô mais perdido que piru e suruba. Sério, meu. O quê? Tô mais perdido que piru e suruba. Nunca ouvi falar essa. É porque você nunca foi na suruba. Não. Aí, vambora. Agora tem que atrair. O gordinho vai vir na placa amarela. Para de ser gordofóbico. Não, não foi gordofóbico, não. Eu só falei gordinho. Você tem que aparecer ali, ó. Ele vai, tá vendo? Olha lá. Olha lá, ó. Vem cá, cara. Não vai nem... Tá vendo, não? Tem que ter paciência, velho. Ah, não, Loki. Não tem condição nenhuma isso. Você tá deixando ele doido. Mas ele tem que vir, velho. Não, mas fica pra cá que ele veio, ó. Só fica parado aqui, ó. Atrai ele lá pra cima. Não, velho. É só ficar aqui que ele veio. Você tá aí, ele tá vendo. Fica aqui, ó. Fica onde eu tô. Fica onde eu tô. Pronto. Não vem, velho. Vem, vai vir. Óbvio que vai. Não vem, tá vendo? Só fica parado, ô filho do Aébua. Não vem, senhor. Vem. Aqui, ó. Ele tem que vir aqui, ó. Ele não vem. Se você vier pra cá, fica pra cá. Fica pra cá. Fica pra cá. Tá, tá bom. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Calma, calma. Fica parado. Calma. Calma. Olha mais ouvidos. Calma. Ó, ó. Calma. Calma. Aham. Cadê? Calma. Aí, ó. Calma. Ó. Tem que ser parado. Espera, fica parado! Ansioso. Ó. Ele voltou. Eu tô falando. É porque você andou. Não, não. Dei agora. Aqui, ó. Eu, eu, eu. Aqui, ó. Levantando os braços aqui, ó. Eu, eu. Aí, ó. Cheira meu sovaca aqui, ó. Filha da p***. Ah, velho. Ele voltou tudo. Esse filha da p***. Aqui, ó. Eu, eu, eu. Aí, ó. Levanta os braços e me viu. Eu, aqui. Eu. Eu. Levanta os braços. Levanta os braços. Vem cá, vindo. Eu. Eu. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem cá. Eu tô apetado. Eu sou... Eu aqui, ó. É isso, isso. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai pro gol, vai pro gol. Gol. Aleluia. Aleluia. Zero. Zero. Agora não, né? Tem que matar o... O p***. O copio do bafo. Como é que faz aqui? Provavelmente é Dave Jones. Vai, Dave Jones. Ou já morri, né? Por quê? Sei lá. Eu fui lá... O apelido do Dave Jones é por causa desse c*** aí? Ah, vai saber, mano. Você tinha... Sabe, você não é fã do cara? Eu não. Você não gosta mais dele do que do Rambo? Aham. Cara, como a Capcom sabia fazer jogo, né, velho? Sabe ainda, né? Isso aí, isso aí. Ah, c***. Você tá afundando o time nessa, velho. Ai, c***. Aí. Vai, tapa aí. Nossa. Ele pulou na hora, mano. Isso, Rambo. Isso é bom, velho. Vai, isso aí. Eu sei que isso é bom. Nós vamos ter que dar... É, nós vamos ter que dar... Continue, velho. Eu sou muito lento, velho. Socorro, Loki. Pera aí, velho. Eu tô focado no chefe. Mata os caras aqui, velho. Uai. Mata os caras, sério. Não, mas eu sou lento. Eu não tenho arma. Então tá bom. Aí, ó. Agora, tá vendo? Agora você quer me ajuda, né? Ô, filho da p***. Ô, Loki. Ô, Loki. Vamos combinar o seguinte. Se vier, cara, você atira no cara. Ah, tranquilo. Mas eu acho que já tá bom, hein? Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Pera aí que eu vou pegar. Aí, errei. Loki. 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 Boa. Loki. Esse jogo não é de Deus. Morreu. Acabou o jogo? Agora acabou. Tem DLC? Sei, não. Acabou? Zerei? Zerei sozinho? Ah lá. Parabéns. Nós gastamos 27 minutos daí. We got the bad guys, but I wonder... Onde está o verdadeiro bapho? Esse cara é o bapho, amigo dele. Eu acho que não. Esse foi tipo a pior história dos jogos. Olha, eu escutei alguma coisa. Eu escutei o bapho. Olha lá. Olha lá. Onde é que tá o bapho? Ó, tadinho. Mas por que que pegaram? Só porque ele é sósia do pirata? Eu também não entendi. Porque ele pegou e tá querendo matar o cara lá. Porque os caras gastaram energia pra pensar nos puzzles e não pensar na história. Ah, normal. Acabou? Acabou. A Capcom tem maria de acabar o jogo assim, né? Ela mostra um pouquinho das fases e vê os créditos. E dos inimigos, né? Aí nós vamos ficar aqui mais meia hora vendo o Rambo. Ah, agora já vê os chefes, olha lá. Da primeira fase. Nós estamos na primeira fase. Calma, cara. É rapidão, velho. Pensa só. Ele tá fazendo nem download. Ô, você bebe, hein, velho. Não, agora já deu, né? Saideira? Ah, não, cara. Não, saideirinha. Quatro, hein, velho. Ô, Locke, vamos aproveitar então, que o pessoal tá vendo esse final aí, e agradecer, porque encerramos. Sim. Temporada do sexta de Jogar Fita. Muito boa temporada, hein? É, muito boa temporada. Você não assistiu nada, eu tava me falando que foi. Assisti sim. O helicóptero ali, o jogo do 64, muito doido. Esse bombou, cara, foi uma temporada que foi muito boa pro canal, assim. A do De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro bombou. Essa senhora. Esse bombou. É o Flávio bombou. O Pernalonga lá, o Luling Police Racing. É, o Capital América. É, o Capital América. O que eu achei que é a mais bombada era do tapete, que não bombou. Ela tá no chefe final aí, já. Não, no tapete foi engraçado, né, cara? Ó, agradecer de coração aí os parceiros dessa temporada, Pereira Retro Games, que escolheu esse jogo, que tá aprovado. Não tá? Foi boa escolha, com certeza, cara. Valeu, Pereira. Valeu, Léo Dário Estampos, por fazer as camisas do canal. Valeu, Pepe, pela cerveja aqui. O que mais? Esqueci de alguém? Não, né? E valeu você, membro do canal e telespectador, espectador. Com certeza. Que já deixou sua inscrição e o like. Tem muito episódio bom ainda pra assistir. São 120 episódios. Agora acabou, né? Sim. Mas, ó, galera, é isso. Obrigado de coração. Obrigado aí pela companhia. Voltaremos em breve. Prometo que não vou demorar muito e que venham aí mais 20 episódios, né? Vamos contar com o Loki BH aqui na sétima temporada? Vamos. Claro, toma aí. É só chamar, nós estamos dentro. Valeu, brother. Valeu, galera. Obrigado pela... Ai, companhia. Bora descansar. Um abraço e fomos. Nossa, velho. Você é ruim pra cá. Eu queria ler a caceta da história, ô José Ansiedade. Dá pra você ter um pouquinho mais de paciência? Pronto. Só duas vidas me custou essa brincadeira. Vai lá. O primeiro... Não, não sou gorda, por favor. Eu sou gorda. Não. Você é fofinho. Calma. Vai, calma. Me explica os negócios, velho. Pera, fica parado. Ansioso. Peraí, velho. Eu tô focado no cheiro. Mata os caras aqui, velho. Mata os caras, sério. Eu sou lento. Eu não tenho arma. Então tá bom. Nossa, Loki. Sério mesmo, velho. Sabe. Sério mesmo.